Aí a gente abriu a bíblia, né? E vocês estão vendo, digamos assim Aí a textura precisa Tem uma textura precisa no lado direito E uma textura quadrata Que é a que tem esse diamante, né? Então até vou mostrar aqui na superior pra vocês Aqui vocês estão vendo, ó Quando você tinha uma terminação mais seca Assim, né? Mais lisa Chamava de textura precisos Quando você tinha uma terminação Com esse diamante aqui, ó É uma textura quadrata E quando você vem mais pra cá Você já vai ter uma fractura, né? A fractura já vai ter outras características, né? Percebe que isso aqui é gótico também Mas é bem diferente disso aqui Foge bem disso aqui Isso aqui tá muito mais blocado, geométrico E aqui começa a já ter um pouquinho mais de curva Já começa a ter uma malemolência aqui Assim como na bruxinha A bruxinha já tem um pouquinho mais de curva, né? E aí eu queria mostrar pra vocês Também, por exemplo Nessa mesma palavra aqui, ó Idade Tá? Então vocês estão vendo aqui, ó Idade Opa! Percebe que, ó Detalhes Olha como essa pontinha aqui tá pra cima E essa pontinha tá pra baixo Isso são detalhes, pessoal O movimento começou de cima aqui E esse aqui começou de baixo Percebe, por exemplo, também nessa parte aqui, ó Que tem uma conexão da letra D com a letra E Formou uma ligatura Então, muitas vezes, a diferença de uma textura quadrata Pra uma textura precisa É um detalhe Assim como pra fracto Aqui, por exemplo, eu fiz Essa letra aqui, ó Com essa espessura Com essa ferramenta E essa aqui com essa Na mesma pauta Percebe como o peso da letra ficou diferente Logo, essa letra aqui, ó Ela parece um pouquinho mais light Ela parece um pouquinho mais magra Enquanto que essa aqui parece um pouquinho mais forte Porque a espessura da ponta da ferramenta Muda bastante, como vocês estão vendo aqui Tá? Mas hoje eu não tô aqui pra falar do ângulo Da técnica, da escala Mas eu quis mostrar que assim Eu usei essa mesma pauta aqui de baixo Que vocês estão vendo Só que essa pauta Ela foi idealizada pra essa ferramenta E não pra essa aqui Tá bom? E se eu usar Essa ferramenta aqui, ó Vai dar mais problema ainda Porque olha a espessura desse bagulho E olha a espessura desse aqui Então O que eu quero dizer com isso? A ferramenta Precisa ser proporcional A escala, né? Então você tem que usar uma escala Que foi feita, digamos assim Que foi pensada Com a ferramenta que você vai usar Olha só aqui, ó Então vocês estão vendo que tem Um, dois Ou seja Dois quadradinhos aqui Daí, ó Um, dois, três, quatro, cinco Cinco quadradinhos aqui E aqui Um, dois Então a proporção Desse alfabeto é Dois, cinco, dois Tá bom? Ah, Tiago Mas eu vi num livro Que tava escrito Dois, cinco e meio, dois Eu vi num outro livro Que era dois, seis, dois Gente, pelo amor de Deus Vocês não podem ficar também Bitolados Porque nesse livro aqui Falava que era dois, seis, dois Daí nesse outro livro Falava que era dois, cinco, dois Daí num outro livro Falava que era ângulo de quarenta e cinco graus No outro falava que era quarenta Daí você começa a ficar Meu Deus Então assim Técnica é importante Né? Mas, cara A expressão A emoção A arte Ela muitas vezes transcende Na minha opinião Na minha opinião Essa matemática toda Tá? Vamos contar também com a casa Vamos contar com o improviso Com o erro Né? Às vezes a gente quer Colocar número em tudo Mas tudo é matemática E aí o bagulho fica Engessado Então, ó Dois, cinco, dois Dá um intervalinho Dois, cinco, dois Essa, ó Isso aqui que vocês estão vendo Aqui do lado, ó Essas letras Letra N, letra E, letra U Foi tudo aqui, ó Dentro dessa altura Tá? Dentro dessa área E aí o que eu queria dizer Pra vocês Seguindo aqui, pessoal É o seguinte Existe muitas opções De pauta Você pode ter a pauta Na folha A4 Na folha A3 Na folha A5 E aí a ferramenta Que você mudou Né? Vai ter, enfim Vai ser uma escala menor Então vai ter mais linhas Né? Se você tava usando Uma de seis milímetros Uma de 3.8 Uma de 1.5 E isso tudo Vai influenciar Na sua pauta Então, assim Vocês podem fazer As suas próprias pautas Vocês podem baixar pronta Mas é importante Você entender Que a pauta A característica Daquela letra Tá totalmente atrelada A essa proporção A essa dimensão A essa medida Tá? Tchau 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 Tchau